Música 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 Hoje tem robô master em dose dupla Música 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 O Searchman começou a sua vida Como um robô feito para vigilância Mas aí apareceu o Dr. Willy O robô e o transformou em um robô De batalha. O curioso é que até então Ele só tinha uma cabeça. Segunda Cabeça foi ideia do velho louco que fez Isso na esperança de dar a ele A capacidade de combate de dois robôs Em um só. O grande problema É que as cabeças elas tem cargos Uma é um sargento e a outra É um sargento major e com cargos tão Parecidos é óbvio que elas não iam se dar tão bem Assim. Muitas vezes eles perdem Mais tempo suspeitando um do outro Do que completando seus objetivos Convenhamos que é um design bem curioso Um robô de duas cabeças mas eu não sei o que Deu naquela cabeça do Willy De fazer um robô assim. Segundo o manual a história É um pouquinho diferente. Aqui diz que ele Foi construído usando partes de um robô De segurança que estava desativado O manual ainda faz uma referência ao Jack and Ride, o médico e o monstro Já que temos um corpo aqui com duas Personalidades e reitera que O Willy não faz nada certo E que eles não cooperam e batem Cabeças em todas as decisões Literalmente. Independente Da estupidez do personagem ele Definitivamente é um robô com uma temática bem Interessante. O Searchman é um robô Perigoso pelo arsenal de ataques que Ele possui. Como um mestre da camuflagem Ele está sempre se escondendo no Cenário e utilizando a Homing Sniper. Um tiro teleguiado Atirado contra seus oponentes A Flamesword aqui é extremamente Eficaz, já que queima os arbustos Destruindo seus esconderijos E queimando ele no processo Ou caso você erre os bonecos Que ele deixa para te enganar. Seja Rápido para não dar tempo dele disparar Os mísseis, mas já adianto que tem Tempo suficiente para acertar os três Caso você não seja bom em adivinhações Mas os mísseis também são disparados De outras maneiras. Como o ataque Deadly Storm, onde o Searchman Dispara cegamente para o alto e uma Chuva de mísseis desce do céu sobre os Seus inimigos. Para completar ele ainda Atira um disco espinhento que ricocheteia Pelas paredes do cenário Acertando tudo em seu caminho Um dos projéteis mais chatos de se fugir Sem dúvida. Como ele tem duas cabeças Ele possui uma visão mais extensa do Campo de batalha que o normal. Porém Segundo o livro ele não usa essa habilidade Com todo seu potencial. Eu acredito Que é porque as cabeças não se conversem Também né. Ainda segundo o robô Masters Field Guide, apesar dele ser um Robô militar com lança-mísseis No braço, ele é um pouco covarde E prefere usar as suas habilidades de Camuflagem para emboscar seus inimigos Bom, sendo bem sincero eu chamo isso De estratégia e não covardia né. Outra Coisa que ele não curte é fazer negociações Até porque as cabeças tendem a não Concordar uma com a outra. Mas Enfim, vamos lá conhecer a sua fase A fase do Searchman nos traz algo de Napalman. Uma selva cheia de armadilhas E inimigos para todos os lados Outra fase que se aproveita do Primeiro ciclo de robôs já derrotados É essa aqui. O poder do Clowman é Ótimo para locomoção e fuga Das trincheiras de inimigos e espinhos Aqui em muitas dessas Trincheiras você pode encontrar um dos Parafusos da fase, escondido No meio do matagal. Por falar Em parafuso, a próxima área tem dois Para você coletar. Um você irá Seguir para a área de cima e usar As habilidades de Tarzan aqui para Alcançá-lo. O segundo será por baixo A Flamesword pode ser utilizada para Destruir os espinhos metálicos e Conceder acesso a esse aqui. Aproveite o Caminho de baixo para mais um Parafuso extra. Esse daqui exclusivo Para a versão de Saturno. Que te fará Encontrar mais um Robot Master especial Mas vamos deixar a surpresa aí para a fase né Na segunda etapa o jogo nos tira da selva E te leva para dentro de uma Instalação repleta de armadilhas e Inimigos resistentes. Mais uma vez Calibre o seu Thunderclaw para pegar Mais um parafuso ao longo do percurso Mas fique tranquilo que esse daqui é o último É isso pessoas, está na hora da gente enfrentar O nosso sétimo Robot Master de Mega Man 8 Vamos lá Bora pessoas, vamos para o Searchman Agora do Searchman ele tem um radarzinho No peito dele, você reparar isso Detalho interessante Aqui não mostra né, engraçado Agora ele está parado ali na tela inicial Mostra que ele tem um radarzinho no peito dele Vamos lá, essa fase aqui é Eu acho que é uma das mais malucas Que a gente tem cara, é muito caótico Tem muita coisa acontecendo Vamos embora Aqui temos muitos parafusos para pegar E tem um parafusozinho nessa fase aqui Que ele é complicado Eu não sou muito fã da fase do Searchman Sinceramente Mas eu gosto do fato de você ter que usar os poderes Para poder Passar dos obstáculos né Não te forçar a usar os poderes de vez em quando Principalmente os poderes que você sabe que você vai ter aqui É legal E considerando que isso é bem raro De ter em Mega Man Já que Você precisa Você precisar de um poder Num jogo onde te dá a liberdade De você começar de qualquer fase É meio complicado né Só que esse jogo aqui tem essa parada De você Olha o barulhinho Viu o parafuso Como esse jogo aqui Ele meio que Te força a enfrentar quatro Robot Master Depois quatro Isso é interessante Porque Ao menos Você pode fazer o jogador Usar os poderes Depois do primeiro ciclo Acho maneiro isso Vamos lá Agora a gente vai pegar O parafuso Que eu acho mais difícil Talvez o mais difícil do jogo até Eu não posso perder muita energia Porque a gente tem um chefe daqui a pouco ali Que ele é bem isolado Vou pegar esse aqui Nossa Passou de raspão E eu vou pegar a espada Por que eu vou pegar a espada? Porque eu vou tirar esse negócio do meu caminho aqui O que? O Diego está usando os poderes? Meu amigo Aqui a gente tem que usar mesmo Deixa eu Limpar Não era para fazer isso não Funcionou então tá bom Aqui eu uso o ciclone O tornado Tornado holder Eu mudo Para o thunderclop E é porque a gente vai subir aqui E aí a gente Pega aqui Olha que bonito Olha sem errar Ih que bonito E aqui em cima Está o parafuso Um dos parafusos mais escondidos do jogo Se você parar para pensar Ai cara Nossa que eu fiz Eu dei respawn Esse parafuso aqui é É tenso de achar cara Como é que você vai Saber que você tem que usar Quer dizer não sei se tem outra maneira De chegar ali em cima Eu uso o tornado holder Para chegar aqui em cima Porque eu acho mais Mais tranquilo Opa Esses passarinhos Eles tem respawn infinito Eles enchem o saco Cuidado com eles Está passando e atrapalhando Sai desgraça Ah tem me atrapalhar né Olha só Eu já falei que eu não posso perder muita energia Tem um chefe ali na frente Ali eu não estou afim de perder para ele Você está me entendendo? Usa espadinha aqui Para poder Cortar as paradas Recarrega Se eu estou vindo por aqui Eu acho Esse caminho é até mais tranquilo Do que ir por baixo Mas você tem que matar Tomar mais coisa Passar direto Não vou brigar com vocês Não precisa brigar E aqui Que está a nossa saída Vamos lá O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Depois do Cutman A gente tem o Woodman Mesmo padrão que vocês já estão acostumados Ele vai Jogar As folhinhas dele Vai dar uns 3 pulos E vai fazer de novo O negócio O lance aqui É que né Esta hitbox aqui Das folhas eu acho que está um pouquinho maior Mas o Mega Man também pula Ah vai tomar banho O Mega Man pula um pouquinho mais também Então Tomar cuidado Ah O Woodman Sacanagem Deixou grudado na parede aqui E pulou do meu tiro concentrado Isso aqui é me ferrar A vida é me desgraçado Não Não Pula mais uma Pula mais uma O bom é que Ele não faz muito grudado em você Se você não tiver chance de fugir Ele não vai fazer nada Ah O Woodman Não faz isso Então Caraca mas Eu estou numa Estou fazendo Estou jogando aqui Que está uma beleza né Estou errando o tiro concentrado Tem que ser mais Vamos esperar Isso Agora eu esperei Não errei o tiro concentrado Ele está colado comigo Desgraça Você vai me matar Desgraçado Está maluco O bom é que a gente sabe É que quando a gente Termina um ciclo A gente recupera energia Então Não tem problema Tomar um Um ou dois Tapinhos aí não Dá nada Mas o Searchman É bom você chegar lá também Com a energia cheia Porque O combate com ele Na Buster Pelo menos na Buster É um pouco complicado Porque você não vai poder usar A Flame Sword Para poder Tipo Limpar o caminho Antes do Antes dele Ai carai Tem que ser rápido A Flame Sword É muito boa Para você poder tirar Aqueles clones dele De trás do mato Ou tirar ele De trás do mato E se você não fizer isso Você pode tomar O Homem Sniper Que é um Um golpe Complicadinho Vocês vão ver Vocês vão ver Quando eu chegar lá Aqui é outra parada Que meio que Te força Isso aqui E você tem que dar Duas Dois tiros Você tem que dar um tiro Para poder Fazer o Tarzan E o segundo Para poder abrir a porta Sai desgraçado Olha a Buster Um zilhão de tiro Porque a gente está Indo na Buster Mas também As três primeiras Temporadas Eu não fiz Exatamente na Buster Não sei se vocês lembram Eu usei bastante poder E tal Depois da terceira Ou da quarta Aí eu comecei Com essa maluquice De só ir na Buster Matar os robôs Mais na Buster Matar o Will Na Buster Sei usar E Tank Virou meio que Marca registrada Do projeto Eu sei que vocês não ligam Nem um pouquinho De eu jogar na Buster Ou não jogar na Buster Inclusive tem uns caras aí Uns Que são loucos Porque eu jogo na Buster E daí Eu gosto É divertido Eu acho que o desafio Fica maior Acho que com o tempo Eu fui Desgraça Ah Depois da pecula Perdi um parafuso Mas por que eu vou ter que voltar Para poder pegar um monte de parafuso Que ficou faltando A gente volta lá Depois e pega Ai 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 Não Vamos embora Tem uns caras Que ficam Bolados Deu Deu não Deu não usar os poderes Nos chefe E daí Eu jogo como quiser Eu acho mais divertido Jogar na Buster Como eu falei Eu acho que bota um pouco mais De emoção Na gameplay Porque como Mega Man É fácil Com os poderes Eu estou sentindo Que eu já falei Isso 30 vezes Para vocês Já de diálogo Estudando um déjà vu Aqui A gente já falou Sobre isso Não Tá O que é que Eu já conversei Sobre isso Eu vou Vamos adiantar Logo Chegar logo no chefe Ok Ah Isso é bom A situação atual Aqui é ótima Eu preciso de energia Para esse chefe Oi Esqueci disso Beleza Só que como eu disse Vai ser na Buster Por que vai ser na Buster Chega Vamos embora Vamos meter a porrada Do Search A chantada é legal O cara se auto atira Yes sir Ainda como eu estava falando O poder do Flame Ai 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 É muito bom Para essa parte Caraca Começa com dois pandeiros Meu Três pandeiros Você está de sacanagem Com a minha cara Uma dica Isso aqui vai ser ruim Isso que eu estou falando Ainda bem que ele errou Uma dica Fique no canto Se você quiser jogar na Buster Porque quando ele fizer Essa chuva de mísseis Não dá nada Isso aí Esse que é o problema É esse que é o problema O mísseis não sobe da tela não Home Sniper Ai pegou em mim Pegou em mim Out Calma 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 Olha que desviada Bonita Ainda bem que eu saí dali O pandeiro é muito ruim Esse pandeirinho Sempre tem um Mísseuzinho Do Home Sniper Que me pega O bom quando ele está Está no meio E ele solta o Home Sniper Bate tudo na parede Ah o Deadly Storm Dica boa Atira Só atira Só fica parado atirando Quando eu fizer o Deadly Storm Ele vai ficar tomando dano Oh mais um Que beleza Obrigado meu filho Obrigado Olha aí Vambora Pegou em mim Vazou aqui Não é 100% funcional não Isso aqui gente Dica aí Não funciona 100% Tem que ficar mais perto Para funcionar 100% Não é Tá bom Tá bom Ai 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 Oxi Olha Fui pau a pau Vem desviar Tem que voltar agora Para pegar aquele maldito Daquele Poder estar aqui na frente E voltar agora Para pegar aquele maldito Parafuso É a vida Fazer o que É isso aí Pessoas Já me despeço de vocês É isso galera Falta só mais um Robot Master Em Mega Man 8 Para a gente fechar Mais um set de robôs Enquanto isso A gente está fazendo lives Na Twitch Toda segunda e quarta-feira Pelo menos nessa temporada Está sendo assim Então aproveite Caso você sinta saudades Queira ver mais conteúdo Aqui produzido por mim Aparece na Twitch Lá que a gente está jogando Segundas-feiras Alguma coisa do continue E quarta-feira Alguma coisa mais livre Aleatória Mas pelo menos Compensa um pouquinho A demora dos vídeos O projeto Mega Man É uma série Que já possui Mais de 12 temporadas Entre a série clássica E a série X Ao longo de mais de 5 anos De produção A ideia é explicar E se aprofundar Em todos os jogos Canônicos Da série Mega Man Trazendo um detonado Completo Com bastante informação E dados oficiais Caso queira apoiar Esse projeto Compartilhe esse vídeo E se quiser Deixe um like E um comentário também O crescimento do canal E os vídeos Chegando a mais pessoas É o que me mantém Motivado A continuar produzindo Vídeos como esse Obrigado a você Que assistiu até aqui Obrigado a você Que é membro do canal E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E a gente se vê no próximo vídeo